Começou? Começou? Como é, desculpa? Vou ver a folhinha pra cá Eu agora Boa tarde a todos Mas o meu nome é Caete Eu agora vou Botar um só aqui Alá! Caete Floreiro Então, toca só Na mão do cara ... Amém Música 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 Bom, um forte abraço a todos Espero que vocês tenham aprendido tudo o que eu ensinei hoje Um pequeno solo de carry-on Mas lembre-se, o equipamento que eu uso é Cubo Marshall Pedaleira Digitec RP7 E o principal, guitarra da rima Patrocínio, né gente Bye Aperta o vídeo Bom, um forte abraço a todos Espero que vocês tenham pegado tudo o que eu ensinei hoje Um pequeno solo de carry-on Mas lembre-se Meu equipamento é Cubo Tajima Cubo Tajima é que diz grama? Uai, cancela, mencão Eu pergou Bom, pessoal E aqui acaba o vídeo Cancela, mencão Cancela, mencão Me espalha a turma de dúvidas É mesmo, dite-me Me choro Boa, 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 me choro Tchau, tchau.